Complicado, bem complicado. Porque não tem rede. Não tem rede. Vial, água. Tem uns jardins subvertidos aqui. Foi complicado. A chuva desce tudo e foi. Não tem estrutura. Morador olhando, acudindo as casas, a gente fedendo as coisas. Mas não tem o que fazer nada, né? Pede a prefeitura e não faz isso. O asfalto foi reformado há dois anos. Só que reformou e não fez rede. Inclusive, quando foi feita aquela vale, igual você viu o filme ali atrás, fez aquela vale, complicado. Então, nós estamos tendo muito medo que já aconteceu, que caiu duro. E devido a chuva, onde perdeu, pode acontecer mais problema devido ao problema que estão ali atrás. eles dizem que não. Não, não. Lá atrás, a prefeitura não. A prefeitura em si não tem nada a ver, não. O terreno ao lado, no fundo, é particular. O dono, ele fez isso por conta própria dele. Entendeu? Então, acho assim, como ele fez, a prefeitura, nós estamos tentando entrar para a prefeitura para achar esse problema. aí, vamos esperar o que a prefeitura pode fazer para resolver esse problema. Porque se der mais outra chuva, como deu ontem, vai acontecer muito mais tragédia aqui. Quando a água começou lá na rua, já estava com mais de 70 centímetros de altura. Minha menina acamada em desespero e tudo. Não tinha como sair nem entrar. A água já começou a inundar dentro de casa. É muito barro ali dentro. Nós tivemos que limpar. E quando chegou aqui no fim, aqui, o muro desabou. Por causa que fizeram uma valeta aqui, clandestina. E acabou, jogou meu muro, mais dois muros aqui para cima, embora. Meu compressor de trabalho também estava encostado no muro. Foi embora. A escada de alumínio também, cara, que eu comprei, foi embora. A máquina, até a máquina de lavar da minha esposa, também que temou. Então, precisamos da máquina, né? De lavar porque filha acamada ainda. Então foi um sufoco aqui, um desespero. Minha esposa com esse muro aqui, mas minha filha está com medo de ficar aqui. Ficar o muro aberto aqui, né? Discriminando o bairro não, que é um bairro bom. Mas tem muitas pessoas mal intencionadas. Porque se chover forte agora, é complicado. Não tem como a gente ficar furando o muro de vizinho para a água passar. E a menina minha em desespero. Então, enquanto até não arrumar aqui, a gente tinha que sair daqui por enquanto. E, graças a Deus, ontem o secretário também, do prefeito, esteve aqui em casa. Deus prestou nossa solidariedade com nós. Olhou direitinho aqui, está nos apoiando. Deus abençoe que tudo isso vai ser resolvido. É, nós passamos um sufoco muito grande. Porque a hora que nós chegou aqui, nós viu nossas coisas tudo se acabando. Nós não sabíamos nem o que fazer, né? Nós só fizemos apenas olhar e sair de pé, tirar as crianças pequenas. Nós temos uma menina de seis anos e uma de onze e meio. Aí nós só viu o sol acabando. A água lagando, entrando para dentro e sem poder fazer nada. Só pedir socorro, né? Pedir a Deus, né? Vê o que eu ia fazer. Eu se calmava tudo. Estamos de cozinha. Nós perdemos tudo. Nossa, então é só complicada, né? É difícil. Muito complicada, assim. Você deixa as coisas destruídas. E você só deve parar só por favor do corpo. E com duas crianças pequenas chorando, tem que saber o que fazer. É só olhar. Porque é muito difícil. E Deus está com tudo descrito. Acabado sem nada, né? A gente fica até sem palavras de falar. A gente fica até emocionado mais fazer o que, né? É importante a gente estar presente aqui. Nós estamos presente desde ontem à noite, com um pedido de dedicação do prefeito. O prefeito Heron nos pediu que vier a Secretaria da Assistência, a família e a todos os moradores das casas aqui ao redor. Infelizmente, aconteceu isso. É uma... É água fobial, como você já deve ter as imagens aí, já viu. É... A água foi invadir uma das residências ali, que habita quatro pessoas. Dois adultos e duas crianças. Então, a gente... Muito preocupado. O prefeito ontem, a uma hora da manhã, me ligou. Pediu pra sonar todos os secretários das casas, de obras, do da EPA, do Supreterimento da EPA, Ação Social, o secretário de Trânsito. Todos empenhados. A equipe inteira da Administração Municipal empenhada. E é um fator, assim, que pega a gente de surpresa, mas nós estamos preparados, sim. A equipe está pronta. E respondeu a altura aí do fato ocorrer ontem. Qual é a assistência que vocês estão dando para as famílias que estão aqui? Sim, nós já... Na manhã de hoje, porque ontem a gente fez a visita às casas. Entramos aí às casas ontem à noite, para dar um amparo às famílias, mas nós estamos dando a exclusividade, 100% das famílias afetadas. É muito importante assaltar a assistência que nós estamos dando, porque o prefeito nos pediu e ficou acompanhando de perto também, à madrugada adentro. E hoje de manhã nós já preparamos aí cesta básica, prauda descartada para a família, leite, porque uma das casas tem uma criança de apenas um ano. Então nós já preparamos tudo isso. E também, já agora, na parte da manhã, nós já estamos preparando também a mudança desse pessoal. Então, a partir das próximas horas já vai ter o caminhão aqui. Nós já limpamos toda a casa, já lavamos as casas inteiras. Então, agora, no período da tarde, vai ter aí sim a mudança desse pessoal. Agora, vale ressaltar aqui, esse transtorno, a cidade não ia comportar essa chuva? O que aconteceu para causar todo esse transtorno? Então, hoje nós já trabalhamos aqui de manhã com os engenheiros, com o próprio subentendente da época, porque o que ocorreu aqui foi o seguinte. É uma obra, um bairro acima desse aqui, que não tem captação de água fluvial. Fluvial? Então, é um bairro acima desse aqui, que não tem uma captação de água fluvial. Então, isso ocorreu da água do bairro de cima descer para cá. Então, assim, a captação lá, o bairro foi feito sem estudo, e não com captação adequada para escoar a água que vem do bairro de cima. Então, o que causou? Foi precipitado a aprovação desse loteamento no bairro de cima, que é o Jardim Sul. Então, lá, aprovado por administrações passadas, a água toda descou aqui para baixo e não tem vazão na rede fluvial. Então, por esse motivo, nós ficamos até bastante preocupados, porque a hora que chegamos aqui ontem tinha bastante água ainda, e já estamos tomando as providências junto ao da EPA, junto à Secretaria de Obras, para resolver o problema da comunidade. É um caso que o Ministério Público já foi acionado, a Polícia Ambiental já foi acionada, é um terreno particular, e já teve algumas notificações para o completário. Então, ele fez essa questão aí de forma irregular e já foi até notificado.